Beleza, Rafa e Naira, eu tô aqui com mais um vídeo Eu vou fazer, é o que? Tô junto com o Guto Cesar E aí galera, beleza? A gente tá com essa baixa aqui do Rafa Que a gente vai fazer, tipo, dar um, sei lá A gente vai fazer, tipo, umas manobras E eu vou fazer a manobra, porque a gente não sabe E a gente vai descer essa hiper mega Laster Ramp Que ficou a gente, ficou a gente A gente vai ir lá pra cima Aí quando a gente estiver lá em cima, a gente volta Galera, voltamos aqui, ó Olha a minha capinha aqui, ó É branco aqui, aqui dentro Eu vou descer primeiro, galera Nossa, tá rancor, né, velho? Calma aí Deixa eu ir mais pra cá Essa é... Fala aí Ele vai dar um corte pra eu pôr a bike aqui, rapidinho Só que antes, olha a rampa que a gente vai descer Vai até lá no fundo Calma aí Deixa eu me aproximar Ali Até Ali, ó Agora eu vou dar um corte pra ele ir lá pra trás E a bola E a bola, aí galera Voltei aqui Agora ele vai descer Vai, desce Um, dois, três Ele disse que foi sem freio Olha, ele vai voltar Sem freio Foi sem freio Sem freio é da hora E eu vou com freio Galera, ele colocou a capinha já E ele não sabe descer muito, tá? Vocês vão ver como eu vou descer É, vocês vão ver Porque eu fui sem freio Foi de milhão, tá ligado? Vamos lá Eu vou dar um corte Ele vai freando Ele não sabe Ele é um lixo Tô dizendo É que ele tá aprendendo ainda Dez um aqui, galera Pronto Agora, galera Eu vou fazer duas manobras Aí ele vai fazer a descida Aí depois eu vou fazer a descida Então eu vou dar um corte Agora eu vou fazer umas manobras aqui Beleza? Tá mal calor É verdade, mas eu não sou Dá pra ir na piscina É que tá gelada a piscina Quem fez frio? Olha, galera É duas manobras Agora Já volto Já volto, galera Agora voltei aqui Agora a segunda manobra São quantas, Guto? Oi? São quantas? O quê? Manobras Duas São duas manobras É a galera Oi? E aí? Pronto, galera Agora Ele vai descer Porque ele Não sabe fazer manobra A bola aqui Que a gente falou Que ele mostrou No outro vídeo Eu joguei bola No meu aniversário Da final Vou dar um pausa aqui Pronto, galera Voltamos Ele vai descer agora Tem um carinha de puta Que pariu Ele atrapalhou Filha de uma puta Esse carinha Vai tomar no cu Você atrapalhou o vídeo inteiro Seu buzão Olha o cara Que feio Olha o carinha ali O Rafa tá lá embaixo Subiu Deixa eu ver Então o carinha que foi Ele O carinha Não, o Rafa O carinha que passou De cabelo branco É um boiola Do caralho Do caralho Agora só mais uma Descida minha Acabou Vou dar uma pausa aqui, galera Pra ele subir Galera, voltei Agora ele vai descer E acabou A gente vai fazer outro vídeo depois A gente vai fazer outro vídeo depois De como fazer manobras Se você aí não sabe Eu não sei Tá ali, ó Caiu Pronto, galera Vou dar o pausa Até ele vir aqui E aí quando ele vir Eu volto Pronto, esse foi o vídeo Galera Tomara que vocês tenham gostado Se gostou Deixe like Compartilhe E se inscreve no canal E é isso Valeu Falou E Tchau Tchau